Este programa é patrocinado por Bom dia, eu sou o Thiago Aguiar e estou de volta com a Atitude BR, sua conexão empreendedora. Todo empreendimento, em algum momento, vai precisar de um aporte financeiro extra. Isso é muito normal. A questão é, quando vale a pena buscar esse financiamento? Afinal, a política de juros no país não é das mais baratas. Ao contrário, por mais que a economia esteja estabilizada e a inflação sob controle, os juros continuam muito altos. Principalmente para quem procura o banco numa situação de emergência, para sanar dívidas ou equilibrar o fluxo de caixa. Se existe um momento mais favorável para ir em busca de um financiamento, é quando ele é planejado ou surge a partir de uma oportunidade de mercado, seja para crescer, se modernizar ou mesmo iniciar um novo empreendimento. No programa de hoje, vamos discutir o que fazer quando o empreendedor se deparar com a velha e boa pergunta. Vale a pena financiar? Bom, todo empreendedor sabe o quanto vale um bom relacionamento com o seu banco, tanto para os bons como os maus momentos. A diferença hoje é que os bancos descobriram o enorme potencial das pequenas e médias empresas, o que não significa que eles estejam oferecendo financiamento a preço de banana. Afinal, esse é o negócio deles. Mas a verdade é que os bancos estão cada vez mais próximos dos empreendedores, lançando carteira de produtos específicas para eles. Existem ainda no mercado várias ofertas de linhas de crédito mais baratas, geralmente concedidas por órgãos governamentais, como a FINEP, a FAPESP, o BNDES, entre muitas outras. Para entender melhor os caminhos do financiamento e o melhor momento para recorrer a um, vamos conhecer as histórias do Marcelo Golfieri, da TicToc Park e do Júnior Perini, da Ox Multimídia. Vamos ouvir também as considerações do Tales Andreas, professor da FGV, e do Ed Vianney, executivo do Santander. E, como de hábito, vamos começar com os nossos protagonistas de hoje. No início da produtora, eu cuidava, a minha sócia cuidava basicamente do atendimento e eu cuidava da produção. Eu que fazia a coisa funcionar. Então, eu que coordenava toda a produção, contratava as pessoas, administrava tudo, estava sempre no set acompanhando as filmagens. Então, isso acabou fazendo com que eu tivesse uma larga experiência. Então, em algum momento do processo do trabalho, eu senti a necessidade de ter equipamento dentro da produtora. Porque a gente trabalhava com algumas finalizadoras, mas eu percebi que ter o equipamento dentro de casa era muito mais prático, era muito mais rápido, a gente tinha um controle maior da qualidade e, principalmente, a gente tinha um resultado financeiro muito maior. Obviamente que, para isso, a gente precisaria de financiamento. Como nós éramos, naquela época, uma produtora de pequeno porte, tinha que ter um financiamento, não tinha como a gente depender de recursos próprios. Com a minha produtora, a gente foi crescendo de uma forma bem lenta, bem tranquila, com uma visão bem concreta do que estava sendo feito no nosso negócio. Eu resolvi montar a Ox, que é uma produtora também voltada muito mais para a área de entretenimento. Ela vai cuidar também da área de publicidade, mas ela vai cuidar também da área de entretenimento, de internet, porque é um mercado que eu visumbro, que está crescendo bastante. E eu até digo que o que eu fiz, eu fiz em três semanas o que eu demorei 17 anos para fazer. Eu montei um novo negócio com novas pessoas em um novo lugar. Em três semanas a gente conseguiu montar uma equipe super legal, comprar equipamento e, para isso, eu tive que ter o aval do banco. Eu tive que ter atrás de mim uma... Eu tive que ter um respaldo financeiro para que eu pudesse me jogar nessa empreitada. E foi isso que aconteceu. Eu tive o respaldo do banco financeiramente para que eu pudesse estar conseguindo montar esse novo negócio. E que está indo maravilhosamente bem. O Buffet começou mais ou menos em 1989. Sou músico até hoje. Tocava na época, ganhava um troquinho lá de final de semana tocando. E aí uma das alternativas que eu tive foi justamente pegar o equipamento de som que a gente já utilizava para a banda e fazer festa. A gente alugava esse equipamento para a festa de 15 anos, casamento, qualquer festa, churrasco, estava eu lá alugando o som. Só que também era uma coisa cansativa, porque a gente tinha que sair de madrugada, voltar carregando as caixas. E na época a mim apareceu uma oportunidade que meu pai acabou adquirindo uma casa que estava bem abandonada, por sinal. E aí eu falei, bom, ao invés de ficar levando o som até as festas, que tal trazer as festas até o local? A ideia deu certo, a gente começou a fazer algumas festinhas lá. Só que eram festas para adultos. E também nessa época, a minha esposa hoje, namorada na ocasião, ela estava fazendo justamente um curso de decoração de festa infantil, porque ela também queria criar uma renda extra. E aí a gente juntou o útil ao agradável. Quando eu vi, a gente estava fazendo festinha de criança com som e decoração infantil. E todos os brinquedos que a gente queria colocar no buffet, até então, eram todos importados. Então o custo para você adquirir um brinquedo desse era meio que fora da minha realidade na época. E aí começaram a surgir algumas linhas, com incentivo até do próprio governo, que foi onde a gente resolveu abraçar essa ideia, lógico, com o planejamento. E a partir dessas linhas a gente começou a adquirir alguns equipamentos. E aí o buffet começou a criar um pouquinho mais de vulto. Então foi nesse momento em que a gente fez todo o planejamento, a aquisição de equipamentos, até a própria reforma do prédio, que a gente acabou... Depois a coisa deu tão certo que a gente derrubou a casa inteira e construiu um prédio no lugar. Mas começou assim. Então foi por conta dessa... A aquisição de novos equipamentos e a reforma do local. Bom, o momento de se decidir por um financiamento nunca é muito tranquilo. Não é para menos. Existe sempre um risco nessa decisão. Principalmente para uma empresa que já está equilibrada. Mas, como pudemos observar nos dois casos, saber exatamente o que se pretende com o dinheiro, executar um bom planejamento para ter a certeza de onde se pode chegar e finalmente estudar a viabilidade dos financiamentos disponíveis, certamente vão dar ao empreendedor a segurança necessária para dar esse passo. Por se ainda tem dúvidas, o Atitude BR volta já!